Muito grave isso aqui. O deputado federal Eduardo Bolsonaro convocou por meio de uma publicação nas redes sociais os brasileiros que possuem armas legalizadas para se tornarem voluntários em defesa do presidente Jair Bolsonaro. No Twitter, Eduardo, o filho 03 de Bolsonaro, chamou os seguidores que compraram alguma arma de fogo ou que frequentam clubes de tiro para se voluntariar ao bolsonarismo armado. O parlamentar orientou que os interessados peçam adesivos do presidente que tenta a reeleição no pleito deste ano e distribuam. Aspas. Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro. Peça ao seu candidato, a deputado federal, adesivos e santinhos do presidente. Distribua. Nos comentários, o parlamentar foi ironizado pelo também deputado federal André Janones, que culpou o governo Bolsonaro pela morte de brasileiros na pandemia. Você teve algum familiar morto pela Covid? Morreu à espera de vacina? Então você tem que se transformar num militante contra o bolsonarismo. Aí tem a resposta. Agora, vejam a gravidade disso aqui. Isso aqui é convocação para a luta armada. Isso é convocação para a luta armada. Senhoras e senhores militares. Senhor comandante do exército, senhor comandante da marinha, senhor comandante da aeronáutica. Não, não quero que vocês façam nada. Até porque existe a política e o judiciário para resolver essas questões. Agora eu pergunto, vocês se sentem à vontade sendo instrumentalizados por essa gente? Quando foi que um presidente da república no poder pregou a luta armada? Quando foi que um presidente da república no poder tentou organizar uma milícia armada? Tentou dividir o Brasil. Pessoas armadas em defesa de Jair Bolsonaro, mas ele está correndo qual risco? Quem é que está ameaçando Jair Bolsonaro? Então isso é uma evidência de que essa gente não tem limites. Quando eu falo que essa história das armas nada, nada, rigorosamente nada tem a ver com a autodefesa, e sim com luta política, e sim com luta armada, eu estou me referindo a isso aqui. Há pouco eu escrevi um texto no UOL sobre a questão do 7 de setembro, dizendo assim, será que eles diminuíram o discurso da violência, a pregação golpista? Não! Continua tudo do mesmo jeito. Continua tudo igual. Aliás, vamos falar aí do 7 de setembro, vai lá. Ao longo da última semana, Reinaldo, a convocação para o 7 de setembro, próxima quarta-feira, se intensificou nas redes sociais dos bolsonaristas, com um pico de 25 mil mensagens no último dia de agosto. Um levantamento feito pelo chamado observador Folha Quest mostra que muitas dessas mensagens são até moderadas, falam em atos pela democracia e pela liberdade. Só que outras mensagens, Reinaldo, defendem o golpe. Tem gente falando coisas como o Fora STF, acione as Forças Armadas e algo na linha, eu só vou aceitar eleições com voto impresso e contagem pública. Muitos bolsonaristas têm encarado esse ato do 7 de setembro como um divisor de águas, um agora ou nunca, um vida ou morte. E entre os organizadores tem muita gente que já foi fichada e investigada pela Polícia Federal pelos atos extremistas de outros anos. Um deles é o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele, inclusive, gravou um vídeo dizendo o seguinte, numa mensagem direcionada ao presidente Bolsonaro. A gente tem um vídeo para vocês. É o Xandão que vai estabelecer o que o povo pode fazer em 7 de setembro. Ano passado foi um f***. Você fez um discurso em meia boca. Com medo de quê? Não sei. E agora vai deixar eles mijarem em cima de você? Poste no mijo em cachorro, Bolsonaro. Reage, Bolsonaro. Olha, olha, é impressionante. É isso que certa canalha por aí está chamando liberdade de expressão. Esse troço de há pouco de Eduardo que eu li aqui, eu vejo, ele disfarça coisas. Ah, vai pegar Santinho de Bolsonaro e tal, mas é claro que é uma convocação armada. É claro que é uma convocação armada. Ali, usa o disfarce para parecer que não está falando aquilo que está falando. Não é? Eu lamento muito, olha aqui. Olha, vocês querem saber? Eu escrevi, lembrei no meu texto no UOL, o Brasil teve think tanks, organizações que se formaram para financiar o golpe de Estado. O mais famoso deles era o IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, chegou a ser dirigido pelo Goberino Couto Silva. O IBADE, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, eram entidades financiadas por empresários, fartamente financiadas por empresários e por dinheiro americano, propondo o golpe de Estado, Bob Fruy. Houve manifestações de rua financiadas por essa gente, em favor do golpe. Opa! Havia as empresas financiadoras, as principais, a Light, Cruzeiro do Sul, Coembe, Mineração, listas telefônicas brasileiras, tudo ali. Esse negócio de empresário financiar golpe, manifestação golpista, não começou agora. Aliás, eram até mais organizados. E também eram intelectualmente superiores a essa média que está aí. Eram um pouco mais cultos. A elite brasileira também piorou bastante, intelectualmente falando. Ela é muito menos lida hoje, mais grosseira, mais vulgar. Entendeu? Até os golpistas eram um pouco mais sofisticados do que esses que estão aí. Imagina se um cara como Bolsonaro daria golpe em 64. Ou seria considerado golpista em 64. Agora, o golpe foi dado com os empresários, apoiando, financiando, igualzinho. Tem agora a tentativa. E aí, quando eu vejo parte da imprensa brava com a investigação, aí, meus queridos, desculpem, é não aprender nada, não esquecer nada. Eu aprendo e não esqueço. Tudo igual. Vá ver as páginas do bolsonarismo nas redes sociais. Hoje eu fui dar uma olhada. pregação golpista explícita, aberta, sem qualquer meio tom. E nós temos de nos lembrar que no dia 7, Exército, Marinha e Aeronáutica serão engolfados por essa gente. Sim, será a maior manifestação da história. Falei hoje de manhã aqui, o Wally Benny, no meu comentário. Será a maior manifestação da história. Mas qual? A maior manifestação golpista da história financiada com dinheiro público. Porque haverá dinheiro público ali. Os atos de Marinha e Exército Aeronáutica estarão sendo financiados com grana pública. Aqui se fala de 3 milhões e 400 mil, mas isso é na organização da coisa toda. O dinheiro que se gasta é muito mais do que isso. Quanto custa deslocar tudo isso de tropa para fazer a coisa toda? Dinheiro público, mais o dinheiro privado financiando o vagabundo golpista. O que vai ter? E não há a menor dúvida sobre o que se quer. O filho do presidente, aquele que é uma espécie de porta-voz seu junto ao mundo político, está pregando que os bolsonaristas se armem para a defesa do que eles chamam Jair Bolsonaro. É desespero eleitoral? É desespero eleitoral também. É uma tentativa de terror. Eles estão apostando em tudo. 7 de setembro, manifestação grande, parecer que o Bolsonaro já é o grande vitórias da eleição. Então tem isso, pelo lado positivo. Mas também tem a coisa assim, cuidado, hein? Cuidado que você vai fazer. Fique em casa. Não vai, não. assustar as pessoas, atemorizar as pessoas. Jogam com tudo. As ilegalidades todas para tentar garantir a reeleição não bastaram. Onde é que já se viu um deputado federal fazer um troço como esse? Isso aqui deveria imediatamente gerar uma denúncia no Conselho de Ética e esse cara ser caçado. Mas não vai acontecer nada certo, Arthur Lira. E claro, Augusto Aras, meu querido Augusto Aras, agora vou encerrar o bloco com vossa excelência. Lindor Araújo, amiga pessoal de Eduardo. Seu braço direito. É claro que vocês não veem mal nenhum nisso aqui, não é mesmo? Hein? Se alguém recorrer com uma notícia crime no Supremo e depois isso será mandado para vocês, vocês vão dizer que é uma tentativa de desgastar o brilhante trabalho feito pela Procuradoria. Geral da República, não é mesmo, Augusto Aras? De verdade, senhor, de verdade. Não é aqui nenhum ânimo de querer desgastá-lo, mas o senhor, quando se olha no espelho, não fica nem um pouco envergonhado? Porque um pouco, assim, de vergonha a gente sempre tem. Até quando a gente acerta. Mas se a gente acha que exagera um pouco no tom, a gente fica meio... O senhor não fica nem um pouco? Fala assim, ei, Aras, pô, pegou mal agora, hein? Não? Pois é. É isso aí.